A Brongelha Divulgações, com Moral da Bahia Conheceita a ferra, cara! Chama! Alda e Pleba, Lucas Almeida! Tô aqui da Moral, do baile de favela Tô vendo uma novinha chegando com as prima dela Acho que vai rolar tudo num esquema Se ela me dispensar vou resolver esse dilema Se ela me dispensar vou resolver esse dilema Não tem problema, não tem problema Tu, tu não me quis eu vou pegar tua amiga Não tem problema, não tem problema Tu não me quis eu vou pegar tua amiga Não tem problema, não tem problema Tu não me quis eu vou pegar tua amiga Não tem problema, não tem problema Tu não me quis eu vou pegar tua amiga Alda e Pleba Tô aqui na Moral, do baile de favela Tô vendo uma novinha chegando com as prima dela Acho que vai rolar tudo num esquema Se ela me dispensar vou resolver esse dilema Se ela me dispensar vou resolver esse dilema Não tem problema, não tem problema Tu não me quis eu vou pegar tua amiga E ela senta, 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 senta E ela senta, novinha se concentra E ela senta, 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 senta E ela senta vai novinha se concentra Lucas Almeida Alda e Pleba Respeita o rio do babá Despeita o rio do babá E ela senta, 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 senta Ela gosta de sentar, nos criar na favela Novinha eu tô querendo, um flashback massa Só nós dois dentro do carro, numa foda embaçada Só bota dão, bota dão no xeregão Só bota dão, bota dão no xeregão Só bota dão, bota dão no xeregão Só bota dão, só bota dão, só bota dão Ela gosta de sentar Nos criados da favela Novinha eu tô querendo Um flashback massa Só nós dois dentro do carro Numa foda embaçada Só bota dão, bota dão no xerecão 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 Jogo e divulgações Jogo e divulgações A Jogo e a Jogo Show papai I know you well, I know you well Joga pra cima, vela Altura e plevão I know you well, I know you well E ela saiu de casa Já decidida que hoje o baile é dela Deixo o namorado pra dar foguinha com as amigas dela Abre, abre a rodinha, bate palminha, bate palminha pra passar uma sorteirinha Ela tá descendo com a mão na cabeça, vida é plena Ela tá descendo com a mão na cabeça, vida é plena Ela tá descendo com a mão na cabeça, vida é plena Ela tá descendo com a mão na cabeça, vida é plena Alô Black CDs, Alisson Playboy, Alô Alisson Joias Paredão da Ufa, Pachorro Quente do Miguel, Rote Cafa Ela saiu de casa, já decidida que hoje o baile é dela Deixo o namorado pra dar foguinha com as amigas dela Abre, abre a rodinha, bate palminha, bate palminha pra passar uma sorteirinha Ela tá descendo com a mão na cabeça, vida é plena Ela tá descendo com a mão na cabeça, vida é plena Ela tá descendo com a mão na cabeça, vida é plena Ela tá solteira I know you will, I know you will T.J. Emanuel, rei das atualizações I know, I know, I know, I know you will Gorgiu do paredão I know you will, I know Eu já tô gelando, coração disparando É você me ligar dizendo que vem me encontrar E brazou, deu calor Só te lembrar da última vez que a gente exabou Era pra ser assim, você colada em mim Não inspira, não fala, não diz nada E o dedinha diz que você é só minha Faz aquela sentadinha e faz a cama balançar De manhã te levou o café na cama Daí a gente se ama, de novo você vai sentar O dedinha diz que você é só minha Faz aquela sentadinha e faz a cama balançar De manhã te levou o café na cama Daí a gente se ama, de novo você vai sentar Você tá devagar É pra nosso amor durar Você tá devagar Que é pra nosso amor durar Eu já tô gelando, coração disparando É você me ligar dizendo que vem me encontrar E brazou, deu calor Só te lembrar da última vez que a gente exabou Era pra ser assim, você colada em mim Era pra ser assim, você colada em mim Não inspira, não fala, não diz nada O dedinha diz que você é só minha Faz aquela sentadinha e faz a cama balançar De manhã te levou o café na cama Daí a gente se ama, de novo você vai sentar O dedinha diz que você é só minha Faz aquela sentadinha e faz a cama balançar De manhã te levou o café na cama Daí a gente se ama, de novo você vai sentar Você tá devagar É pra nosso amor durar Você tá devagar É pra nosso amor durar Vamos ver o doutor Infermão Manda Doutor Amarda, tamo junto Olha aí Playboy FDS É que essa porra é louca mesmo Se joga, se joga, se joga Joga hoje nessa cocina Se eu tô com placa, já muda o clima Ela gosta de adrenalina Tropa o MD nessa língua Joga o churro nessa piscina Se eu tô com placa, já muda o clima Ela gosta de adrenalina Tropa o MD nessa língua Negulei no copo de mim Essa noite aqui não vai ter fim Ela quer ficar perto de mim Essa só rapaz me lembra clima Marquinha do trem bala Se eu tô sem freio, quero ver quem para Disse pra sua amiga que eu sou mala Elegante sem detragem de gala Sei que ela me quer e não pede Se as amiga tá na sede Me liga pra sair da bad Mas eu não ganho nesse macete É com essa porra, é louca mesmo Deu pra lá, nós tá fudendo Brota base, bebê Se não sabe o que tá perdendo Joga o churro nessa piscina Se eu tô com placa, já muda o clima Ela gosta de adrenalina Tropa o MD nessa língua Joga o churro nessa piscina Se eu tô com placa, já muda o clima Ela gosta de adrenalina Tropa o MD nessa língua Ó o que eu trouxe pra você Torce bala, MD Então vem satisfazer, ó Você topa, catapala Qual vai ser, hoje tem pra escolher O Lele e o Cauê, ó Você joga, trouxa a jet na marina Mariana e a Karina Hoje vai subir neblina Você solta, ó Só não vai se acostumar Vivo como o ganho está Foi difícil pra chegar Isso que é foda Sempre achei pra não arrastar O sapato não pode esplanar Aí vou que tem que se dropar É com essa porra, é louca mesmo Deu pra lá, nós tá fudendo Brota na base de bebê Cê não sabe o que tá perdendo Joga o churro nessa piscina Se eu tô com placa, já muda o clima Ela gosta de adrenalina Tropa o MD nessa língua Joga o churro nessa piscina Se eu tô com placa, já muda o clima Ela gosta de adrenalina Tropa o MD nessa língua É que essa porra é louca É que essa porra é louca É que essa porra é louca, biso Deixa eu mudar só nossa história hoje Vamos ser mais que amor de fim de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex o dia te fez Gostar você dormir comigo hoje Me dá sua mão e me beija essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex o dia te fez Nossos corpos sempre na conexão Nossos corpos sabem da nossa intenção Você chegou bagunçando a mente toda Eu não consigo mais pensar em outra A gente se parece no jeito de agir O seu sorriso timido me faz sorrir Eu não aguento mais viver pensando E quando a gente vai se ver de dor E eu ter de volta na minha cama De calcinha com minha blusa Nossa chama não se apaga nem com o dia só de chuva Bebo isso como caldo rebolando na piscina Nossa onda nunca acaba Nossa onda é infinita Ninguém nunca entendeu como você consegue Ser assim tão linda Eu não aguento mais viver pensando em você Deixa eu mudar só nossa história hoje Vamos ser mais que amor de fim de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex o dia te fez Basta você dormir comigo hoje Me dá sua mão e me beija essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex o dia te fez Nossos corpos sempre na conexão Nossos corpos sabem da nossa intenção Cê chegou bagunçando a mente toda Eu não consigo mais pensar em outra A gente se parece no jeito de agir O seu sorriso timido me faz sorrir Eu não aguento mais viver pensando Enquanto a gente vai se ver de novo Eu tritei de volta na minha cama De calcinha com minha blusa Nossa chama não se apaga Nem com o dia só de choro Memo isso como caldo rebolando na piscina Nossa onda nunca acaba Nossa onda é infinita Ninguém nunca entendeu como você consegue Ser assim tão linda Eu não aguento mais viver pensando em você Deixa eu mudar sua nossa história hoje Vamos ser mais que amor de fim de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex o dia te fez Gostar você dormir comigo hoje Me dá sua mão e me beija essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que seu ex o dia te fez Alô meu joutor e vebo holanda Amada holanda Ótica alfa Tô aqui na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do sol topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim É coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim Eu gosto assim Tá pra nascer um maluqueiro Disposto a soltar o dedo Só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro Até bate o desespero Que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Eu me abraço no convencível Segura minha mão Até o radar tirou a foto Se nós estivesse de moto não pegava não E hoje nós volta pra fuder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Do jeito de viver só com amor e fé E hoje nós volta pra fuder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Do jeito de viver só com amor e fé Tô aqui na sua frente Meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê do meu gol passado Aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim É coisa de outro nível Eu me acho incrível Quando cê olha pra mim Eu gosto assim Tá pra nascer um maluqueiro Desbosto a soltar o dedo Só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro Até bate o desespero Que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraço no convencível Segura minha mão Até o Adá tirou a foto Se nós tivesse de moto Não pegava não E hoje nós volta pra fuder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Do jeito de viver só com amor e fé Hoje nós volta pra fuder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Do jeito de viver só com amor e fé Alô Pedro, alô Camila Esse Estrela Marque Te damos junto Alô Davi, alô Fanzi Cadê minha Olímpia Alô Davi, alô Davi me Se achando demais, só que não é pra tanto Foi até legalzinho, mas não pra ficar te amando Espalho pra geral que é só me iludir Mas se enganou, o especialista tá aqui Você rodou, você rodou E quem mandou você brincar com fogo E não tomou cuidado se queimou Você rodou, você rodou E quem mandou você brincar com fogo E não tomou cuidado se queimou Quem mandou você brincar com fogo E não tomou cuidado se queimou Tá se achando demais, só que não é pra tanto Foi até legalzinho, mas não pra ficar te amando Espalhou pra geral que é só me iludir Mas se enganou, o especialista daqui Você rodou, você rodou E quem mandou você brincar com fogo E não tomou cuidado, se queimou Você rodou, você rodou E quem mandou você brincar com fogo E não tomou cuidado, se queimou E não tomou cuidado, se queimou E não tomou cuidado, se queimou Ela tá viciada na onda da bala Então faz o movimento, chacoalhando a raba Vai jogando assim, vai jogando pra mim Taca a raba Taca a raba Taca a raba Na onda da bala Então faz o movimento, chacoalhando a raba Ela tá viciada na onda da bala Então faz o movimento, chacoalhando a raba Vai jogando assim, vai jogando pra mim Vai jogando assim, vai jogando pra mim Quando ela joga a raba Quando ela joga a bunda, ela me excita Balançando a raba, gostoso como o Anitta Quando joga a bunda, essa bunda me excita Balançando a raba, gostoso como o Anitta Taca a raba 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 Alô, Índio Mídia Que chorta Vai, vai e só toma, 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 toma Vai, vai e só toma, 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 toma Vai, vai e só toma, 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 toma Vai e só toma, 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 toma Eu tô viciado na pegada dela O que ela faz com a raba é fora do normal E eu tô querendo de novo, nós juro naquela foda quente Mas cê só toma, toma na xereca dau nada Mas cê só toma, toma na xereca Vai, vai e só toma, toma na xereca, dada Mas cê só toma, toma na xereca E eu tô querendo de novo, nós juro naquela foda quente E eu tô viciado na pegada dela O que ela faz que a raba é fora do normal E eu tô querendo de luz, nós dois, naquela foda quente Vai ser só toma, toma na xereca, dá danada Vai ser só toma, toma na xereca Vai ser só toma, toma na xereca, dá danada Vai ser só toma, toma na xereca E eu tô querendo de luz, nós dois, naquela foda quente 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 Toma, toma 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 Toma Hoje nós Altair Playboy Repertório do Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida Beu aberta Foi mexer e piorou Coração Tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse Conta sempre comigo Palavras do vento E foi amor eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor eu sei que foi Pedi muito pra você ficar Pedi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde pra implorar Se foi porque quis Te der motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje nós Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda Pra ver se ainda sinto dor A ferida A ferida Eu me machuquei Se foi porque quis Se foi porque quis Te der motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dá Mas hoje dá Devagar Devagar Se concentra nessa dança vem pra cá Vai descendo Vai descendo em mim Canta essa mina Me deixou muito maluco Eu não consigo mais Tirar ela da minha mente Quando eu vi ela Dançando e rebolando Só consigo imaginar Teu corpo caliente Toma de papo Toma de papo Só rabeta e o aveu acertei Fusca Pum Toma de papo Sua rabeta e o aveu acertei Fusca Pum Sua rabeta e o aveu acertei Fusca Pum Vai vai Chacoalhe o bubu Vai chacoalhe o bubu Toma Toma de papo Vai charvalhe o bubu Baixa, falha o bumbum, baixa, falha o bumbum Toma, toma de papo Faz o sininho da vida, amizade Devagar, se concentra nessa dança, vem pra cá Vai descendo e me encanta, essa mina me deixou muito maluco Eu não consigo mais tirar ela da minha mente Quando eu vi ela dançando e rebolando Eu só consigo imaginar teu corpo caliente Toma de papo, toma de papo Sarra, beté, o alvo eu acertei e fez capum Vai, chacoalha o bumbum, vai, chacoalha o bumbum Toma, toma de papo, toma, toma de papo Vai, chacoalha o bumbum, vai, chacoalha o bumbum Toma, toma de papo, toma, toma de papo Toma, toma de papo Chacoalha o bumbum Toma, vai dar a sarra aí É, chacoalha o bumbum, vai, chacoalha o bumbum Toma, toma de papo etapa,comings, a mancha, tchau Pera príncipe O Z Pos credentials E agora, passo a te pague Patrocina Mas tem que dar o Zé RECÃO Lá no camarote eu tô bebendo com vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecate Traz a maquininha que hoje eu faço xerecate Traz a maquininha que hoje eu faço xerecate Ela quer se envolver, tá correndo perigo Quer sentar pros maloca, quer sentar pros bandido Tá louco na tarada, tá sentando chapada Representa a novinha dando aquela quicada Eu tô louco, eu tô crazy, louco na de baseado Eu tô louco, eu tô crazy, louco na de baseado Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Eu vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Tô tá cachorro, tô tá malvado Tu tá cachorro, tu tá malvado Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Tu tá cachorro, tu tá malvado Tô sentando pros amigos, quicando pros aliados O meu bonde tá passando novinha, presta atenção Nós vamos te patrocinar, mas tem que dar o xerecão O meu bonde tá passando novinha, presta atenção Nós vamos te patrocinar, mas tem que dar o xerecão Lá no camarote eu tô bebendo com a vontade Lá no camarote eu tô bebendo com a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecate Traz a maquininha que hoje eu faço xerecate Traz a maquininha que hoje eu faço xerecate Ela quer se envolver, tá correndo o perigo Quer sentar pros maloca, quer sentar pros bandido Tá loucona tarada, sentando chapada Representa novinha, dando aquela que gada Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado Vou sentando pros amigos, ficando pros aliados Eu tô 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 sentando pros amigos, ficando prosWarrenской Pro interested de ver com os bailantes Eu tô sentindo pros amigos, ficando pros amigos, ficando pros aliados Eu tô sentando pros amigos, ficando pros matin Eu tô rentabilizadas nas outras fazer birthday Eu tô sentando pros em que sécate Traz a maquininha que hoje eu faço on Blizzard Eu tô sentando pros amigos, ficando resales Teu cheiro tá grudado no meu cobertor, tu não me sai da mente não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tu sentando gostoso com olha bandido dizendo não para, não para Tu gemendo com olha manhoso pedindo pra mim dar tapar na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louca, de beijar sua boca e chamar de safado No espelhado, nós dois suado, é puxão de cabelo, é tapão da água Eu tô com saudade de te deixar louca, de beijar sua boca e chamar de safado No espelhado, nós dois suado, é puxão de cabelo, é tapão da água Oh baby, meu cheiro tá grudado no meu cobertor, tu não me sai da mente não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tu sentando gostoso com olha bandido dizendo não para, não para Tu gemendo com olha manhoso pedindo pra mim dar tapar na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louca, de beijar sua boca e chamar de safado No espelhado, nós dois suado, é puxão de cabelo, é tapão da água Eu tô com saudade de te deixar louca, de beijar sua boca e chamar de safado No espelhado, nós dois suado, é puxão de cabelo, é tapão da água Alta aí, plebamba, lançando tudo barco E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal, se inscreva no canal, dá um like aí, compartilha, não deixa de compartilhar, galera, isso é muito importante, dá um like. Para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo que eu tô postando no YouTube, beleza, galera? CDs de música e bandas aí, se vocês gostaram, pessoal, se vocês querem outra banda ou outro tipo de música diferente, deixa aqui embaixo nos comentários, beleza, galera? E aí